Olá amigos e amigas que sempre acompanha Cabo Joás TV Vaqueira no YouTube a gente tá aí dando uma voltinha pro Salgueiro finalzinho já de tarde a gente dando uma volta trazendo imagens do sertão aí para todos vocês vamos dar uma voltinha aqui para o Salgueiro mostrar um pouquinho aqui da nossa cidade a gente tá aqui saindo no aqui no bairro no bairro da bomba estão vendo aí eu tava bastante movimentado finalzinho finalzinho de tarde a as pessoas já saindo aí do trabalho a gente convida aí vocês que estão nos acompanhando no YouTube vai lá também no nosso Instagram na nossa página é convida aí os amigos a ajudar aí o nosso trabalho nós que estamos aí nessa luta é batalhando aí para chegar aí aos 96 mil seguidores e quem sabe futuramente aí chegar aí os 100 mil que é uma meta do nosso trabalho para o e para o Facebook é o YouTube aí a gente já tá com os mil seguidores começando aí fazer um trabalho a gente vamos ver se a gente cresce aí o nosso canal vamos aí buscar trabalhar aí e a gente tá subindo aqui ó vai passar ali perto do Padre Cícero vou pegar aqui um pedacinho também da da BR-232 a gente vai passar agora aqui perto do da imagem aqui do Padre Cícero que fica aqui nessa avenida o pessoal sempre aí tá nos pedindo para que a gente mostre e vamos pegar aí a BR-232 para pegar aqui em sentido aqui o bairro é do Planalto e ali em frente ali ao copo de cristal é o são bairros novos aqui da cidade de Salgueiro a gente vai pegar aqui a BR-232 como eu falei finalzinho de tarde ó o dia hoje foi foi bastante quente aqui na cidade de Salgueiro mas já tá um clima um pouco mais a menos a menos melhorou aí agora já no final final de tarde então a gente manda um abraço a todos a gente vai aí encerrar esse vídeo e voltamos aí a qualquer momento é trazendo mais informações aqui e mais aqui do nosso sertão de Pernambuco imagens da nossa cidade de Salgueiro um abraço a todos um abraço a todos e continua aí nos seguindo aí no nosso YouTube da TV Vaqueira é o canal aí que a gente tem trabalhado aí para trazer informações e mais aqui do nosso sertão de Pernambuco um abraço a todos Cabo Joás TV Vaqueira o sertão se liga aqui